E aí galera, beleza? Eu sou o Alex de Staff Motors. Hoje chegou um carro pra gente aqui que já passou na mão de vários mecânicos e aí ele veio com algumas, não posso dizer assim, algumas gambiarras, né? Então vamos lá. O cara trocou o sistema de combustível do carro, tá vendo? Eles conseguiram quebrar as travas do coletor e aí eles trocaram o sistema por uma mangueira que não é de combustível, só um tecalão, né? Funciona, mas não é mangueira de combustível. Eles derrubaram alguma coisa aqui, algum tipo de cola aqui em cima. Eles fizeram um serviço que eu não sei o que aconteceu, tá estourado ali o inlet, eu preciso tirar pra dar uma olhada. Esse carro tá... Esse carro tava esquentando, aí assim que chegou a gente começou a procurar, desmontou, ele tá meio fraco, aí ali embaixo parece que o coletor tá estourado embaixo, mas a surpresa foi essa aqui, ó. O doce de leite, o negócio que dá medo no povo. Olha lá, feio. E aí, né? Vamos... Vamos desmontar, porque esse aqui tem que pelo menos trocar a junta de cabeçote, né? Porque parece que já foi essa, né? Tá baixando água o carro, né? Então... Isso aqui, irmão, a gente pressurizou o sistema pra ver se achava vazamento, na caixa da bomba de água não achou, mas pra tirar o cabeçote ela vai ter que ser... vai ter que ser mexida, né? Então é isso. Vamos voltar ao trabalho aqui e continuar, né? Porque não dá pra parar, né? E tem que entender o que tá acontecendo. E é justamente isso que pega, porque que acontece. Esse tipo de serviço, posso dizer um tanto quanto mal feito, é o que denigre bastante, né? A mão de obra do que a gente faz. Então são essas gambiarras, esses remendos que... que pesam, né? São profissionais de menor qualidade, vamos dizer assim. Então, ó. O chicote tá passado pelo lado errado. Essa mangueira não é original. Você vê que eles tiraram as bombas, né? Então tá marcado. Eles quebraram aqui. Por exemplo, esse parafuso não é original, porque esse parafuso é o que vem aqui, que por um acaso não tem. Então eles perderam o parafuso daqui, que é um parafusinho simples, 10, cabeça 10, né? Então, é complexo. Bem complexo de definir o que que tá acontecendo. Perderam o suporte aqui, ó, da sonda, né? Então, a sonda tá pendurada, são coisas mais simples, mas que o pessoal não se atenta. O pessoal não tem muito cuidado, né? Com isso. Ó, galera. Tá aqui o porquê do intake tá colado, tá vendo? Quebrou. E aquele extra lá é cola, ó, que eles puseram aqui por dentro e vazou. Tá vendo? Dá pra ver aqui, ó, que tem cola. Aí, ó, tem tanto, tem tanta água no óleo que vazou pelo blow-by, tá vendo? O blow-by também aqui já, marronzinho. Ó, mais uns descasos, ó. Uma travinha quebrada aqui, um pedaço da trava quebrada aqui. A correda da bomba d'água tá sem torque nenhum, tá vendo? Então, muito provável. Vou só tirar a capa dela pra ver, mas ela tá solta aqui, né? Muito provável que ela tenha rompido, perdido em um dente, Porque o dono reclamava de aquecimento no carro. Então, se tudo deu certo... Bom, tirei com a mão. Ou seja, tá errada mesmo. Não era pra tá solta. Vamos desmontar. Desmontar tudo aqui pra ver, mas... Ó, isso aí mói a correia. Não dá o torque certo, né? Na carcaça da bomba d'água. Que tem um pessoal que acha que é muito caro pra mandar, Pra poder trocar, né? Correr da bomba d'água e trocar em casa. O torque errado, dá a tensão errada. A tensão errada, estraga a correr. E estraga a bomba d'água também. Então, é isso. Quem trocou e não deu o torque certo, Boa sorte. Né? Porque é só o que dá pra desejar. E aí, aqui a gente tá vendo, ó. O pessoal apertou demais. Tá vendo? Saiu a rosca do... Do parafuso no cabeçote. Vamos ver o que a gente consegue fazer aqui pra... Pra ajustar isso. Mas é complicado, mano. É complicado. O pessoal que aperta demais... Isso é vedado por um o-ring, tá vendo? Não tem... Nada absurdo. Não tem que fazer força pra segurar isso aqui. Só tem que encostar. Tanto que... Eu acho que não tem nem torque. É só encostar mesmo. Justamente pra vedar, bonitinho, sem ter perigo. Mas esse aqui já perdeu um parafuso, já. Então é complicado. Complicado, pessoal. O pessoal faz força demais onde não precisa. E às vezes faz força de menos onde precisa. A gente tirou o coletor aqui, ó. E olha só. O coletor já tá... Tá sujo, né? Bem sujo porque tá vazando óleo. Mas ele já tá colado aqui, ó. Porque deve ter escapado essa tampa aqui. E... E foi só... Não. É só sujeira, mano. Ela tá vazando. Tem que tirar pra vedar, mano. E aí você vai pegando as surpresas, né? Por exemplo... Quebraram esse tubo aqui. E colocaram outro, né? De... Aço. Né? Parece que é aço. E aí tem que ver como é que ficou pra dentro e tal. Mas... Isso mostra que... São coisas que realmente podem acontecer. Não dá pra falar que não. Mas... Com pouco cuidado acontece bem mais. Então tem que ter um certo capricho na hora de fazer. Porque não... Não é bem assim que as coisas funcionam, né? Não é só... Não é só vai. Tomar cuidado. Ó, galera. A gente pega os carros e assim, ó. Essa junta aqui, ó. Ela tem como função fazer com que esses dois tubos se comportem como um só. Quando tem jogo assim, é porque foi mal colocado. Ó lá. A junta de cabeçote, ó. Estourou mesmo, tá vendo? Ela vazou. Feio. A hora que a gente tirar, vai dar pra ver melhor. Mas... É a junta de cabeçote mesmo. Morreu essa aqui. E é isso. Vamos lá então, galera. Ó, aqui. A gente tirou a tampa de válvula, né? Do carro. Aí dá pra ver como é que tá o óleo. Tá uma bosta. Tudo misturado com água. É... A gente achou estranho porque na tampa de válvula tinha parafusos com comprimentos diferentes. Porque, por exemplo, esses três parafusos aqui, ó. Esses três aqui do meio. Eles são mais curtos. Até porque na tampa de válvula, eles têm um espaço menor. E esses aqui são mais longos. E esse parafuso, tava mais curto que esses parafusos. Então, quem montou, perdeu a conta. E a gente descobriu que esse cabeçote foi trocado. Porque... É... Ele... Como diz o dono, correu a válvula. Não vou falar que não foi o que aconteceu. Pode ter acontecido. Mas, em geral, isso é um probleminha que acontece quando o cara não coloca no ponto direito. Né? Aí, não põe no ponto direito. Atropela a válvula. Só que esse aqui, o mecânico pôs a culpa no dono. E... Aparentemente, né? Então, é isso. Vamos terminar de tirar aqui. Tem que trocar os parafusos e tal. E aí, eu já... A gente já vê já. Porque... Olha como é que tá a sujeira desse... Desse motor aqui. Porque tava vazando o óleo do... Por baixo ali do retém do coletor de admissão. Então, tá bem feio aqui. Vamos ver o que a gente consegue melhorar. Ó, e aqui a gente descobriu algumas coisas. É... A correia foi trocada pelo que o dono comentou, né? A correia realmente parece estar nova. Aí você pega o rolamento de apoio. O rolamento de apoio não é original. Não, o original é assim, ó. Tá vendo? É uma peça de alumínio. Sabe, fixa. Esse aqui é um usado, ó. É... 18 de 8 de 2015. Consegue ver? Esse aqui foi dado de fabricação dele. Ali, ó. Tem um 319 escrito nele. E o corpo dele é diferente. E aí, o que que a gente pega? Olha só que legal. A... O cara... Opa, derrubou aqui. Isso aqui é uma junta de cabeçote original. Tá vendo? Ela é dourada, tem... Tem toda a estrutura em... Pintada de vermelho e tal. E essa aqui é a junta de cabeçote que foi colocada aqui. Então, ela é uma junta paralela, né? Aparentemente, é uma junta paralela. Ela não tem o código. Ela... Não tem nada, né? A gente tá vendo aqui. Ela é uma junta... Uma de três... Três partes, né? Isso é legal, mas... Aí, agora fica a dúvida. Ela... Ela vazou porque ela é paralela. Ela vazou porque ela tava mal apertada. Vazou porque simplesmente tinha que vazar. Então, assim... Como já foi feito o trabalho já nesse... Nesse cabeçote e tal. Pra vocês pegarem aqui, ó. Tá aqui o cabeçote. Né? E pelas marcas... Eu vou falar que esse cabeçote... Ele não foi planado quando ele foi trocado. Porque ele ainda tá com as marcas das juntas originais. A junta original, ela tem um... Um reticulado aqui na borda. Que ela marca o cilindro. Até pra ajudar a vedar. Então, não dá pra ver exatamente, mas... Ela tem uma marquinha aqui, assim. E aí, não... Não dá pra ver. Não tirou desses aqui, entendeu? Então, assim... Isso aqui não foi acertado. A bomba d'água tá com... Tá com silicone montado nela. Então... É isso. O pessoal tem, mas o mais barato é fazer direito pra fazer uma vez só. O pessoal tenta economizar no lugar errado. Às vezes o pessoal é enganado, né? Porque, às vezes, o mecânico tenta ganhar um pouquinho a mais. E aí faz essas merdas, entendeu? Então... É complicado. É complicado. Mas acontece. Aí agora vamos fazer direitinho pra... Zerar os problemas. E... Fala pra frente, hein. Que... Quem vive de passado é museu. Olha lá. Ah... Olhando aqui... É... Só pra poder confirmar aquilo que a gente falou. Dá pra ver as marcas ainda aqui do... As marcas da junta original, né? Aí você vê algumas marcas mais fundas nas bordas e tal. Parece que foi arrancado. E aí uma coisa que eu não tinha reparado, mas que a gente tá vendo aqui agora... A bomba... É... Ela tá faltando um parafuso. E eles acharam que esse aqui não precisava. Esse é... Corte de custos. Peso extra. Então... A bomba tava frouxa, né? Porque a correia não tinha torque. Então eles montaram de qualquer jeito. Não sabe da... Não sabe a sequência de montagem. É a segunda vez já que a gente pega isso. É... Não deram passo no cabeçote. Pra poder montar de volta. É... A junta não é original. Então a junta pode ser do MPI, por exemplo. Mas eu acho que não. Porque não tem... As juntas originais todas vêm com número de série. E essa não tinha. Então... Vou até olhar depois lá. Até mostro pra vocês. Mas... Sem conversa. Tá? Tá sujo pra caramba. O cabeçote. Né? Bem sujo. Então... Porque tava estourado lá embaixo. Então tava vazando bastante vapor de óleo. E é isso. Agora... Tirar aqui. Levar pra retífica pra dar um passe. Colocar junta boa. Colocar parafuso novo. Que também não deve ser novo esse parafuso. Torquear como manda o figurino. Que também tinha parafuso... Mais solto. Uns mais apertado. Então... Vai saber como é que foi feito. Né? É isso aí. Vamo lá. Isso aqui é outra coisa. O ringue se usa pra não precisar de silicone. Mas... Esse aqui, pelo visto... O pessoal... Passou do ponto. Né? De novo. Tem silicone pra cacete aqui. Que não precisaria ter. Mas, né? Como tava sem o parafuso... Às vezes foi por isso que passaram. Devem ter tido problema com... Com ela. Olha só, galera. O cabeçote acabou de voltar da retífica. Ó. Zero marcas. Você vê a marca da plana. Perfeitas. Agora vamos colocar de volta. Com o parafuso novo. Junta original. Muito bem. Tá lá o cabeçote limpo. Arrumado. Torqueado. São... Primeiro passo. É no 40 Nm. Aí são... Três passos de 90 graus. E nesses três passos de 90 graus... É... Eu depois confiro com... 85 Nm. Olha só, galera. É... Parece besteira. Mas tá vendo... Essa ponta de parafuso ali, ó. Essa ponta de parafuso... Ela tá ali. Porque... Colocaram o parafuso errado. Aí ele... Força. Porque ele é mais comprido do que o... O furo. E aí ele cospe a calota. Tá vendo? Quebrou uma calotinha, né? Dali. Então é isso. No... O... O serviço não é difícil. A gente já deu uma... Deu uma bela limpada aqui, já. Já tá... Bem melhor. O serviço não é difícil de ser feito. Trocar correia e tal. Qualquer uma dessas coisas. Mas... Precisa de um pouquinho de capricho, né? Pra não... Pra não ficar estragando coisas... A toa, assim. Mas é isso. Vamos lá que ainda não terminou. Mas a gente já tá... Então, galera. A gente tava... Tava montando aqui. O que que acontece? A polia... Ela tem uma marca, né? Que ela bate com uma outra marca que tem aqui na frente. A marca aqui da frente é aqui, ó. É um OT. Nessa posição. A marca da polia tá aqui. Com... Tudo no PMS certinho e tal. Tudo como tem que ser. Então, mais um detalhe que o pessoal deixou passar nesse carro. E aí, bom. A gente terminou aqui, ó. O up. Agora ele... Tá tudo certinho. A gente montou ele com 8100. Né? Vamos esperar ele esquentar agora. E vamos... Vamos ver. O que que rola? Vamos lá. Nada aceso no painel. Ainda bem. Mas... Vamos lá. Mostrei pra vocês um monte de errinho que o pessoal cometeu. Espero que todos tenham sido resolvidos. Espero que esse motor não tenha rodado muito tempo com aquele monte de água no kart. O que o dono não sabia. Nenhum mecânico conseguiu descobrir. E é isso. Bom, galera. Aquele padrão. Se vocês gostaram do vídeo, curte aí. Deixar o joinha lá no canal ajuda bastante. Se inscreve. Também ajuda bastante. E o que puder ajudar. O que eu puder passar de conteúdo pra vocês. Nesse sentido. Eu vou fazer. Então... Valeu, galera.